Olá, olá você, meu telespectador, no ar mais um programa DNA, trazendo gente que faz e acontece. E hoje, o nosso convidado, que é filho de Décio Lopes de Oliveira e Elza Silva Lopes de Oliveira, nasceu em Belo Horizonte, mas passou sua infância e adolescência em Montes Claros. Há mais de 50 anos, atua na imprensa brasileira, passando pelos principais jornais de Minas Gerais e do Brasil. Em 2009, passou a integrar, junto com seus dois filhos, Gustavo César de Oliveira e Paulo César Alquiminho de Oliveira, a equipe da V&B Comunicação, que é responsável pela edição da revista Viver Brasil, jornal Tudo BH e rede de entretenimento digital. Estamos falando de Paulo César de Oliveira, o nosso querido PCO, que é diretor-geral da V&B Comunicação. Boa noite, Paulo. Me conta tudo, não me esconda nada. Então pergunte. Então pergunte. Eu vou começar, PCO virou nome? É Paulo César ou PCO? PCO foi uma sigla criada por uma secretária, a minha, Ana Cortes, há 20 e tantos anos atrás. O senhor Paulo, eu vou colocar aqui, em vez de botar Paulo César de Oliveira, eu vou botar PCO aqui nas legendas que eu faço e tudo bem. E pegou, ficou. Pegou, pegou. E depois deu filho, deu cria e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria saber quem é o Paulo César de Oliveira, atrás desse semblante que é aparentemente bravo assim, mas se existe uma pessoa aí, trabalhadora, um guerreiro que está aí há anos aí. Vamos falar um pouquinho, quem que é o Paulo César de Oliveira ou o PCO? Ah, é mais fácil você dizer, não? Não, não, não. Vamos puxar aqui o novelho de lã, vai destrichando exatamente aqui. Dizer quem sou eu, você me conhece, Paulo. Eu sou essa pessoa, não sou o que acham que eu sou. Mas como é que o Paulo se vê no espelho assim um pouquinho, nessa figura? Como é que você faz uma trabalhador, ralador, que chamem de guerreiro aí, que a gente conhece um pouquinho? Fala um pouquinho desse seu lado aí, um pouquinho. Desde que eu comecei no jornalismo, eu luto com isso. Graças a Deus, comecei em Montes Claros, fazendo uma coluna num pequeno jornal. De lá para cá, eu vim para Belo Horizonte, tive a ajuda de um amigo saudoso que já morreu, Marcos Souza Lima, que na época me apresentou ao Jofre, pai do nosso Humberto. Lá eu comecei alguma coisa e depois eu comecei mesmo a trabalhar no Diário Católico. Espera aí, eu vou voltar esse novelo lá, quando ele estava enroladinho, né? Você nasceu em Belo Horizonte e daí passou para, depois que foi para Montes Claros. Eu fui para Montes Claros com um ano de idade. Tá, vamos falar desse lado aqui. Como é que foi sua infância lá em Montes Claros? Aqui, a começar aqui, aqui é a família, né? Dá uma leitura aqui para mim. Quem está ali? Minha mãe. A mãe? Nome? Elza. E seis irmãos, é isso? Roberto, Tereza Cristina, Zé e Mar, que você conheceu. Grande figura. Maria Celina e eu. Tá, e todos nasceram em Belo Horizonte? Todos. E por que Montes Claros? Porque papai foi ser gerente, primeiro gerente do Banco Minas Gerais em Montes Claros. Tá, aí levou a família toda? Não, só levou eu e minha irmã mais velha, que já eram os nascidos. Depois, quando mamãe ficava grávida, ia ter filho, ele trazia para nascer aqui. Ele queria todo mundo aqui. Porque conhecia, já tinha... Não, ele era daqui e tal, então... Então, mas aí você morou quantos anos em Montes Claros? Morei em Montes Claros há 16 anos. 16 anos? 16 anos. Então, pintou lá, soltou papagaio, como é que foi isso? Tudo, foi minha infância. Chegou a enxurrada, botou os pés descalços, como é que era isso aí? Tudo, foi tudo isso. Eu vivia uma infância muito boa, papai era uma pessoa difícil, séria, mas era uma... Rígida, educação rígida? Muito rígida. Só com você ou com todos os irmãos? Não, com todos eles. Mas a rigidez, eu sempre lembro para as pessoas, quando alguém me chama de senhor, eu não gosto que me chamem de senhor. E eu falo e explico por quê. Porque o meu pai, o meu pai um dia me chamou e disse, olha, você não vai chamar nem a mim, nem sua mãe, nem de senhor, nem de senhora. Mas como? Não é você. Eu falei, mas por quê, meu pai? Não, porque todo mundo gosta de chamar de você. E quando você estiver na intimidade, você chama de você. Se tiver uma autoridade, uma pessoa mais velha, se tiver mais gente, você chama de senhor ou senhora. Mas entre duas pessoas, chama de você. Interessante. E daí você pegou... E isso cria... Morte, foi. Com intimidade. E como é que foi a sua vida, essa relação com a família ali, para cá e para lá, Belo Horizonte, nessa ponte aérea, Monte Claro? Não, mas eu não fiquei nessa ponte aérea porque, na realidade, eu vim para cá com 16 anos. Vim fazer o científico, onde eu fiz no colégio estadual, que na época era quase um vestibular. Mas eu vim para cá em 1961, talvez, em 62. Em 64, o papai voltou para Belo Horizonte com a família toda. Tá. Aí já com todos os filhos? Já com todos os filhos. Tá. Menos a minha irmã, que já era casada. Tá. Foram seis, morreram... Três. Três. Você era o mais velho? A minha irmã é mais velha. Mais velha. É viva. E como é que você lidou com isso? Fez parte? Te marcou? Te marcou muito? A família? Ou a morte deles veio mais tarde? A morte deles já foi mais tarde, né? A minha irmã morreu com 38 anos. Foi posterior, então. O meu irmão morreu com 49 e o Zaymar morreu com 61. Querido, querido de todos aí também. Grande música aí também. Você foi, em Belo Horizonte, 16 anos estudando, o que você falou. Você era bom aluno ou não? Médio, né? Médio. Mas eu acho que fui bom aluno porque eu saí de Montes Claros, fiz o ginásio no Colégio São José, que era marista, e vim fazer o... estudar em Belo Horizonte. O papai falou, para você ficar externo, só se for no Colégio Estadual. E o Colégio Estadual, naquela época, era quase um vestibular. E eu passei. Passou. Passei. Ela tinha uma base boa lá de Montes Claros. Evidente. Mas aqui eu só fiquei até o segundo científico. Aí eu parei de estudar. Parou. Parei. E aí foi fazer o quê? Fui trabalhar, ué. Trabalhar? É. Mas não era jornalista? Já. Já? Já, já. Era. Para fazer o link aí, lá em Montes Claros, você pegou algum fio aí no vila do jornalismo? Por que eu te interrompi ali para voltar a sorrir? Tem um jornal lá, que era de um amigo, um filho, um pai de um amigo meu. Ele morreu, esse amigo meu teve que assumir o jornal. E aí? E aí eu, um dia lá, comecei a fazer uma coluna, escrevi à mão. E o jornal era feito na base do tipo. Do tipo. Cada, cada... É, cada letra. Era criança pequena em Barbaceta. Você ia montando cada letra por letra ali. Exatamente. Ali eu comecei. E conheci o... Mas te inspirava? O que que te dava? Você tinha uma inspiração? Você tinha já um norte para escrever? O que que você escrevia? Era vontade de escrever, de trabalhar em jornal. Era o que eu queria. Tanto é que eu vim para Belo Horizonte para estudar. Mas aqui eu comecei a procurar o meu caminho aqui. Tá. Foi quando eu encontrei o Marcos Souza Lima. Já morreu. Marquinhos. Marquinhos. Que me apresentou o Jofre. Grande figura. Conheceu ele? É demais. Ah, é. Um professor aí muito grande. Tinha um... E o Jofre me ensinava. Pessoal do bairro. Mas aí depois eu fui trabalhar num jornal chamado Estádio, que teve aqui. Que era do Benedito Adame de Carvalho. Um grande jornalista. Que jornal que era? Estádio. Estádio. Estádio era o nome dele? Era um jornal esportivo. Semanal. Ah, porque você não tinha definido ainda uma linha, coluna, não. Não, era coluna que eu fazia. E aí eu fui através do Ozeias de Carvalho, que é irmão do Antônio Teles, que você conhece. Claro. Referência aqui na Band, né? Exatamente. Eu fui levado para um jornal chamado O Diário, que na verdade era o Diário Católico. Não é do seu tempo, né, Paulo? É. Hein? Não vou medir a idade daqui a pouco. E lá eu comecei a fazer uma coluna diária. Tá. Foi onde eu comecei de fato. Mas qual que era a linha? Social. Social. E o que que te levou exatamente para essa linha aqui? Olha que talvez eu tinha... Você tinha um norte disso? Você tinha uma curiosidade? Eu tinha uma relação, mas eu tinha uma admiração grande ao Ibrahim, que depois tornou-se meu amigo. É. Teve aqui com você no Otton, me lembro disso perfeitamente. Mas você daqui, você antenado lá, por que o social? Isso que eu queria. O que que te instigou exatamente? O social que eu queria, evidentemente, que eu vim para Belo Aná e achei que era o social que eu poderia caminhar. Apesar de escrever essa coisa toda, eu não entrei como repórter. Eu entrei como repórter social. Tá. Lá em Montes Claros você não tinha já esse norte, não, né? A inspiração veio... Eu fazia coluna lá. Mas era social também? Também. 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 Você gostava do negócio? Gostava. E hoje, você já cansou ou não? Não, eu não cansei, mas hoje mudou. Hoje mudou, uai. Porque aí você mudou, porque exatamente em 2009, não é isso? Eu estou errado aqui, que você criou a V&B, não é isso? Foi em 2009. Não, peraí, mas você tem antes, você tem que lembrar do diário, depois eu passei no diário do comércio, foi para o Estado de Minas, a convite do saudoso Camilo Teixeira da Costa, e depois eu saí do Estado de Minas, fui convidado a sair, né? Não saí não, fui convidado a sair, ou seja, mandado embora. Tá. E aí eu fui para hoje em dia. Na época o Carlos Indenberg era o diretor de redação, no mesmo dia eu fui lá conversar com ele, fui dispensado uma sexta e uma terça eu já estava escrevendo. Tá. Ficou algum rancor aí para trás ou não? Não. Não? Nada? Nada. Nada, nada, passou ali? Passou. Vida que segue? Claro. É por aí? Rancor a gente não pode ter, meu filho. Tá, isso é um norte na sua vida, que você carrega profissionalmente, independente de depois fazer um ping-pong aqui? Você não pode fazer, ter rancor. Nada. Quando você tem raiva é a pior coisa que tem. Você pode ter a raiva momentânea. Mas guardar isso? Nada. É uma auguração, né? Fica bombando, entra e sai. Como diz hoje, na gíria de hoje, deleta, né? Deleta. Vida que segue. Bem, aí esse contexto aí, essa carreira que é digna de aplausos, você tem orgulho dela aqui? Muito. Muito, muito, né? E com seus pais também, isso foi também uma afirmação? Não. Como é que eles viam isso? Você, um filho, vai ser colunista social? Papai não gostava. Não gostava. Mamãe? Mamãe já aceitava e incentivava. E os irmãos achavam o quê? Esse sambarigual. O cara virou colunista social, veio lá de Montes Claros, vem aqui. Eu tive um tio que, Quinzinho, Joaquim Alves da Silva, foi quem me incentivou muito. E a mulher dele é que minha tia Marina, que é filha do Lourenço Hernandes, que era lá no Rio, me incentivava demais. A trabalhar. E aí você começou a conviver com a nata de Belo Horizonte. Como é que é essa relação? Não, aí é difícil. O início foi difícil. Foi difícil? Muito. Mas por quê? A dog e vilha aqui é complicada? Tinha uma resistência, né? A resistência por quê? Ué, os nossos antigos colegas resistiam, né? Uma entrada de mais uma. Então rolava isso. Eu vivi lá, meu filho. Um dia sempre faz o contrário. O que a gente conta? Mas houve, isso aí é muito interessante. Houve sim, eu houve. Porque existia realmente uma panelinha fechada com cada um dos seus devotos, né? O Wilson Frade, que você conheceu, na época ele depois ficou meu amigo. Mas isso era no final da vida dele. E o Eduardo Cury? O Eduardo Cury tinha uma resistência, mas depois acabou também. Tá. E aí a coisa foi andando. Mas havia uma resistência que eu consegui vencer isso. Você, a sua família, já tinha um background, já tinha uma condição social bacana lá, tanto em Belo Horizonte como em Montesclare, né? Então não houve um salto. Você já navegou dentro de um contexto social que é digno aí exatamente do padrão. Inclusive o papai era uma figura conhecida em Belo Horizonte. Estudou direito. E vários colegas dele, o Celso Mello Azevedo era amigo dele. Quem mais? Francilino Pereira. E então, para criar essa network, esse relacionamento para você, você já tinha essa referência não só do pai, mas você era bem interativo também. Você cavou mesmo, cavou. Mudou. Relações, malhou mesmo em cima disso. Tive bons amigos. Teve uma época que eu fui morar no Hotel Del Rey. Você lembra do Hotel Del Rey? Claro que eu lembro. Pois é. Lá eu morei desde o segundo ano de funcionamento, eu fui morar lá. Casado? Não, solteiro. Depois você parou. Na maior cara de pau, eu fui morar lá. Tá. E agora eu vou revelar como é que eu morava lá. As pessoas, mas como é que você paga um hotel caro desse jeito? É. Ninguém sabia, eu trabalhava para o hotel. Olha que loucura. Né? Eu tinha coluna no diário do comércio e trabalhava para o hotel. Que bacana. Para levar a gente lá. Mas escondia isso, né? Não, não é que eu escondia. O próprio gerente não precisa falar que você trabalha aqui, senão perde o efeito. Entendi. Entendi. O que eu fazia? Levar as pessoas para conhecer o Del Rey. Olha que bacana isso. Bem, aí o casamento. Você teve dois filhos com quem? Com a Dolores. Foi a minha primeira mulher, que é de Montesclados. Tá. E o Del Rey foi antes do casamento? Foi. Tanto é que a recepção do meu casamento em 74 foi lá. Tá. Aí você teve dois filhos. Aqui ele. Aí, por favor, ele aí. Paulinho. O Paulinho não teve sigla. PCO, GCO. Por que o Paulinho não teve? O neto já tem, que você vai contar aqui agora. Como é que é? Por que o Paulinho não levou? Paulinho é o que me fez. Arrumaram, né? E aqui também os filhos. Mas aí conta que, exatamente, você tem um neto agora que também já tem PCO. Que história que é essa aqui? E você faz parte do DNA? Como é que é esse filme? Não, o PCO, PCOzinho, a minha nora Fernanda me perguntou um dia se poderia colocar o nome do Paulo César. Eu falei, claro. Depois eu falei, não, não tem muito Paulo na família. Muito Paulo. Eu vou chamar o intervalo comercial e a gente volta mais com essa história aí. Obrigado, obrigado. Bem, gente, a gente volta aqui com o DNA, que tem como convidado hoje o jornalista, o empresário de comunicação, o Paulo César de Oliveira, que é diretor da V&B Comunicação. Terminando o último bloco, eu chamei o intervalo e você dizia que filho de peixe, peixinho, o filho de PCO, PCO, é isso mesmo? Como é que é essa história aqui? Agora, fora o GCO, já tem um PCO aí que é neto. Como é que é esse negócio de ciclo? Vamos recordar que você falou no início. PCO veio de uma secretária, não é isso? Era a Ana Cortes, minha secretária. Te deu isso. Aí veio o filho que é o Gustavo. Gustavo, que virou GCO. GCO. E agora... Por influência do pai, peixinho? Não. Não, não. E aí, mas o seu neto não chama Paulo César de Oliveira? Não. Como é que ele chama? Meu neto chama-se Pedro Correia de Oliveira. E aí, mas foi proposital? PCO também. Não, a Fernanda, minha nora, falou um dia, vou botar seu nome de Paulo César no meu filho. Pode? Claro. Depois, não vou botar, não tem muito Paulo na família. Aí botou. Aí depois me falou, vai chamar Pedro Correia de Oliveira. Ela é Correia, né? Ah. De Oliveira do Paulinho, meu filho. Aí virou. Não, não, aí tá bom, tudo bem. Aí alguém viu e falou assim, ué, é PCO. PCO. E você é um bom avô? Né? Sou muito. Porque diz que o avô é um pai mais dedicado, né? Eu, no meu caso, eu sou um pai avô. Agora que eu tô curtindo, né? Vê a vida com outro olhar, passa por isso aí, mais ou menos. Agora que eu tô curtindo. Porque quando nasce, não tem nenhuma curtição, porque... Você já foi no parquinho, Paulo César? Ainda não. Não? Não, porque eu tenho seis meses. Aqui não sei, quem sabe, né? No parquinho, é um modo de falar. Nossa senhora. Você vê esse outro filme. Vamos andar aqui com a fila, antes do nosso ping-pong aqui. A Vibê veio em 2009, não é isso? E você com os filhos, não é isso? Não. Na realidade, eu estava ainda na revista Encontro, com quem eu saí. Houve uma divergência societária. Deixou rancor? Ou sem rancor? Não, não. Tranquilo. Vida que segue? Deleto. Deleto. Desconheço. Foi de louco. E aí os meus filhos saíram, eles estavam já comigo, e montaram a Vibê. A Vibê Brasil. Depois de uns seis, oito meses que eles já estavam, aí houve o desfecho final e eu fui para lá. Aí eles me contrataram para ir para lá. Você é um fênix dentro da sua carreira. Não que você tenha morrido, mas você renasce a cada dia. Você tem receita? Como é que é isso aí? A vida. Você acredita em Deus? Deus te dá isso aí? Um norte aí, exatamente? Para você refazer a sua história. Eu vou te dizer isso aí que você está falando. Quando eu saí do estado de Minas, era uma sexta-feira, às três horas da tarde, eu recebi a comunicação que estavam me dispensando. Ali eu fiquei com aquele choque, né? O pessoal trabalhava comigo e tal. Aí, de a pouco eu chamo, Ana, liga para o Carlos Indeberg. Ele era diretor do Hoje em Dia. Aí eu falei... Eu estava lá. Hein? Eu estava lá. Estava no jornal na época. Hoje em dia? É. Não, tá? Estava. Depois a gente fala. Aí... Eu liguei para lá e falei que eu ia lá. Falei, tá bom. Cheguei lá, eram quatro horas da tarde. Falei, né, Bec? Eu estou desempregado. Eu preciso de um lugar aqui. Como? Falei, longe. Aí ele falou, vou conversar com o Gílio. Eu estou com a conversa. Ele me ligou, não. Você pode vir às sete horas? Claro, eu estou desempregado. Até a hora que você quiser, eu vou. E aí foi... Cheguei lá, isso uma sexta-feira, às nove horas da noite eu saí e o Gílio falou, ó, vai embora, passe o melhor fim de semana da sua noite, você está empregado. Ah, sim. Aí que eu estou querendo dizer a você, isso é a mão de Deus. Que bateu ali e eu fui lá. Isso aí. E bacana. Você hoje passa mensagem aí de noite, bom dia para os amigos, agradecendo sempre a Deus. Isso se tornou aí realmente uma fé e praticante, não é isso? Eu sou ecumênico, porque um mês atrás eu fui num lugar que me deixou doido. Vinha badiana, já ouviu falar? De nome, nem me recordo. Lá tem um médium chamado João de Deus. Eu era maravilhoso. Claro, João de Deus, é claro, eu não estou associando, claro. E aí te deu uma mudança? Não, eu já senti, vale a pena ir lá, sabia? Vale a pena. E lá o que que é? Você deu um mergulho dentro de você mesmo? Exatamente. Levou luz lá dentro e tal? E o que que você viu lá? Viu algum bicho com a pão lá? Não, não, nada. Tinha nada, não? Entrou na caverna? Porque lá é uma caverna, você entrou. Não, tem caverna lá. Não, caverna que eu digo simbólico aí. Não, mas olha aqui, é um negócio maravilhoso. Não dá para contar. Tá. Mas mexeu com você? Mexe com qualquer um. Mexeu com seus valores? Lógico. Né? E o seu dinheiro? Eu digo sempre, depois que eu fui lá, lá igualzinho. Você consegue descrever para alguém Paris? Consegue? Não cabe, né? É grande, né? É grande e rico. Né? No caso, eu acho. E a questão ética aí também mexeu com você, com tudo, com também esses valores, também passaram por isso? Não, porque os meus valores já são arraigados, né? São natos. Natos. Você acha do bem? Acho do bem. E trabalha do bem, então. Como é que você lida com os desajustes, os destemperos, com as pessoas que você não se deu bem na vida? Você consegue levar? Eu não levo, não tenho nenhum problema não. Bem, hobby. Você tem hobby? Tenho. Você consegue? Eu me lembro que uma vez um fotógrafo trabalhava com você e falou, ele não para. Às 5 horas da manhã, ele já está ligado, ligando para todo mundo, não sei o que. O homem parece o quê? Como é que... Você consegue desligar? Ou seja, é duração? Não, é duração mesmo. Duração. Eu vou trabalhar. Meu hobby é trabalho. Você dorme, Paulo? Claro, é. Quantas horas você dorme por dia? 4 horas. 4 horas. Só? Só. Aí fica... Para que mais? Não sei disso, os médicos têm que dormir 8 horas. Não, não. Mas você vai dormir com a cabeça vazia ou não? Claro, durmo bem. Tranquilo? 4 horas eu durmo bem. Tá, 4 horas. Um problema maior que tiver, eu dou. Mas a cabeça vai... Não, na hora que eu estou dormindo... Você tomou um remedinho? Não, nada. Nunca tomei remédio para dormir. Nada? Nada. E acorda, como é que é? O que é que te vê na cabeça quando você acorda? Acordo 5 horas da manhã, 4 e 5, 5, 5. E aí? Reza de manhã? Não, rezo comigo mesmo. Cabeça vazia? Vou pensar o que eu vou fazer. Tá. O que falta realizar no âmbito profissional, Paulo? No âmbito profissional, falta consolidar a nossa empresa e tentar mostrar ela ao Brasil. Ok. E no pessoal? Graças a Deus, estou bem. Tá. Quando você não está trabalhando, você consegue fazer alguma coisa? Claro, ué. É? Eu vou almoçar com você. Com os amigos. Gosta de namorar, Paulo? Hein? Gosta de namorar? Namorar? É. Já gostei. Hoje eu sou mais tranquilo. Gosto? Consegue ficar com você mesmo? Fico comigo mesmo. Eu moro sozinho, velho. E como é que é isso? A relação de morar sozinho e conhecendo todo mundo, tendo essa network de relacionamento empresarial, político e tudo. Não, você sabe, eu gosto de receber, gosto de ter pessoas, mas hoje, alguns anos eu moro sozinho, tive uma relação durante um tempo, era um fim de semana, a pessoa que todo mundo conhece, morava comigo, separei tem três, quatro, três meses, eu acho, e a vida continua. Mas vive bem com você, né? Vivo bem comigo. Tá. Você tem orgulho dessa relação tão grande fora família, aliás, com a família, inclusive, com a cidade, com o conhecimento, Brasília, aqui, lá, como é que é isso? Isso te orgulha? Me orgulha muito. Muito. Porque, numa época, eu fazia muito de mostrar Minas para fora daqui, né? Porque o mineiro é muito escondido, né? E aí você... Você sabe disso. Você também... Você trouxe muita gente para cá também. Claro. Você é uma pessoa que circula e sabe que o mineiro, você foi numa festa no Rio que eu vi, aí não devia ter, só tinha você lá, devia ser. Pessoal do bar. Virtude, Paulo? Eu acho que eu sou uma pessoa grata. Grata, né? Claro. Não. Defeito. Defeito. Agora pingue-pongue, estou rodando rápido daqui. Defeito, eu prefiro que alguém diga os defeitos que eu tenho, eu mesmo não sei enumerar, não, mas deve ter. Sua reação com dificuldade, com problemas, como é que você... Com trabalho. É? É. Com trabalho. Com trabalho, não tem outra. A religião você já falou. Sou ecumênico. Ecumênico. Praticando. Nasci na religião católica, mas sou ecumênico hoje. Tá. E pautado sobre tudo o que? Na fé? Na fé. Na fé. Eu tenho. Tá. Tem um lema de vida? Lema de vida. Lema de vida é trabalho, doutor. Não tem outro lema. Trabalho? Trabalho. É. Alguma frase que te marca, assim, que você carrega ela, não como cruz, mas como um farol? Não, eu acho muito, mas não tem não, eu acho que... Não? 72 anos, né? Tá com saúde em dia, tranquilo hoje e tal. Já tive alguns percalços, mas tudo bem. Superou isso bacana, assim, de uma forma? Graças a Deus. Veio como lição, como laboratório, como crescimento, algo assim? 51 anos eu fiz cirurgia do coração. Pois é. Pois é. E como é que foi isso aí? Foi um renascer? Como é que... Foi um renascer. Rapidinho isso? Eu acho que a cada vez que você tem um problema, você, ao ficar sozinho, consigo mesmo, você, então pensa e pensa sobre a vida. Tá. Dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Você gosta? Dinheiro não... Com o que você gasta o dinheiro, Paulo? Você é gastador, não? Não. Não? Gosto de gastar, assim, de comprar, comprar coisas boas. Gosto de quê? Grife? Gosto. Gosto. Você é vaidoso pra se vestir? Gosto. Gosto. Gosto moderno e tal? Gosto, claro. Vermelho. Seu guarda-roupa é muito grande lá, o seu clube? É um pouquinho. Tem quantos ternos lá? Hein? Quantos ternos? Uns dez. Dez? Dez. Mentira. Eu gosto de sapato, gosto de gravata. Gravata não se usa mais hoje. Perfume, gosta muito? Gosto também. E viajar pra onde você gosta? Paris. Paris? Por que Paris? Paris, que eu acho que eu nasci em Paris. Tem um karma lá ou é o Dharma? É um Dharma? Tem um karma. Não, pode ser um Dharma também. Eu acho que eu nasci em Paris, é a melhor cidade do mundo. É um iluminado. Quando você se aposentar, você vai fazer o quê? Eu não vou aposentar. Não vai aposentar? Nada? Não. Plantar batata? Nada, nada. Sítio? Nada. Hein? Nada. Morrer. Mas um dia você vai morrer, né? Pois é. Você não é eterno, né? Não. Aí o que você vai escrever nos seus jazinhos? Eu nada. Os outros é que escrevo. Os outros é que escrevo? Claro, primeiro, eu não quero velório. Eu quero ser cremado. Amado? Cremado. Cremado. Cresce que fosse o Jorge Amado? Não, cremado. Depois que eu morrer, doutor, eu não sei. O Paulo, nós vamos continuar essa conversa depois do programa ali no cafezinho com a turma ali. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Valeu. Acho que eu consegui tirar alguma coisinha aí desse coração que é doce, independente da aparência de ser um homem bravo. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. E até o próximo DNA aqui pela Band Minas. E aí E aí